E vamos falar de Santos e Mirassol, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, o Santos jogando fora de casa, e é uma partida importante, principalmente olhando a situação do grupo do Santos. O Santos retomou a segunda colocação na última rodada, mas teremos um confronto contra o Mirassol fora de casa, e depois, no domingo, o Santos pega o São Paulo. E o que eu quero falar com vocês aqui no vídeo, e quero a participação de vocês nos comentários, que eu quero saber a sua opinião, é sobre soluções ou problemas que podemos ter para o jogo contra o Mirassol, e, obviamente, para os próximos jogos. Mas antes da gente falar sobre isso, só para a gente relembrar aqui a situação do grupo D, que é Bragantino com 10 pontos, Santos com 9 pontos, Ponte Preta 7 pontos, e Santo André 6 pontos. Então, mesmo na segunda colocação, uma derrota, um empate, uma vitória, pode mudar bastante a situação do grupo do Peixe. Então, é importante conseguir vencer, ou no final, pelo menos, pontuar nos próximos jogos. Mas o ideal são as duas vitórias. Bom, quais são os problemas e soluções? Para o jogo contra o Mirassol, o Santos deve ter o retorno de Ângelo, que teve um problema no tornozelo, mas já está treinando normalmente no CTR e Pelé. Então, a tendência é que seja o titular do time ali no ataque, o que eu concordo, ele, em condições, tem que ser mesmo o titular. E aí, é como se fosse uma solução, né? Teremos também, provavelmente, o retorno do Felipe e Jônata. E aí que eu quero discutir com vocês. Com a volta do Felipe e Jônata, o que é o certo a se fazer, o mais prudente? Tirar o Lucas Pires da lateral Santista, ou deixar o Felipe e Jônata na lateral do Peixe? Qual que é a sua opinião em relação a isso? E também o Camacho, que deve ficar à disposição, porque ele estava suspenso, cumpriu a suspensão, fica à disposição. E o Ricardo Goulart também pode ser mais um problema ou uma solução, porque provavelmente não deve ser opção nem no banco de reserva. Pelo menos, foi o que deu a entender o Carilli na entrevista coletiva, que ele falou, principalmente por conta da distância, por ser um jogo fora de casa e o jogo ser na quinta e depois o clássico no domingo, o Ricardo Goulart não teria tanto tempo de recuperação. E como ele está nesse processo ainda de ficar 100% fisicamente, talvez seja interessante fazer um trabalho à parte ali para que o Ricardo Goulart possa estar melhor contra o São Paulo. E aí que eu acho inteligente. Tem que preservar e com calma com o Ricardo Goulart. Já fez o primeiro gol, já deve estar mais tranquilo. Mas tem que tomar cuidado, porque ele ainda não está 100%. E quando você não está 100%, você pode ir até o limite e acabar terminando com uma lesão. Então isso também tem que tomar cuidado. E aí, obviamente, sem Ricardo Goulart, o Santos vai colocar quem ali nesse meio campo? Pirani, Bruno Oliveira, até mesmo Marcos Guilherme, que é um coringa aí. Então algumas possibilidades do time Santista para essa partida contra o Mirassol. O que eu quero saber a opinião de vocês. Agora, com a volta do Camacho, o Santos ali, pelo menos hoje, né? Que o Santos não ainda anunciou nenhuma contratação de volante e tal. O Santos tem três jogadores, na minha avaliação, que brigam por uma posição. Que é o Camacho, que vem sendo titular com o Carilli. Só não foi titular na última partida, porque estava suspenso. Tem o Balieiro, que entrou melhor que o Camacho, mas isso não quer dizer que o Balieiro tem que ser o titular, porque eu ainda vejo o Balieiro errando muito passe bobo, passe de dois metros, passes curtos. E não é aquele cara que dá aquela qualidade na saída de bola. E tem o Sandri. Só que o Sandri está voltando de lesão, né? Teve um problema no tornozelo, teve Covid. Então perdeu alguns dias importantes na pré-temporada. Mas o Sandri, eu acho que analisando o Camacho e analisando o próprio Balieiro, é aquele cara um pouco mais completo. Defensivamente, ele ajuda. Já entrou dando desarme no jogo contra o Ituano. É um jogador que, de forma ofensiva, ajuda muito mais. Então, se estiver bem o Sandri, eu colocaria como titular. E aí, ao lado do Zanocelo, e talvez o Pirani ou o Bruno Oliveira, aí vai o gosto do técnico Carilli, né? E mantém os três atacantes. Lucas Braga, Marcos Leonardo e Ângelo. E na lateral esquerda, eu continuaria com o Lucas Pires. E acho que é interessante a gente observar esse movimento do Lucas Pires, ser titular ou não, porque pode ser um indício, até mesmo de uma titularidade definitiva. Pode ser também que o Carilli fale, ó, vai de Lucas Pires contra o Mirasol, mas, por exemplo, contra o São Paulo, que o Felipe Jônata está melhor fisicamente, aí ele é o titular. Pode ser também. Mas, será que, se o Lucas Pires fizer uma boa partida, como ele fez contra o Ituano, será que ele sai do time? Será que vai ter peito o Carilli para não realizar mais essa alteração, né? De tirar o Lucas Pires e colocar o Felipe Jônata? Até indo um pouco mais longe, será que o Carilli, identificando que o Lucas Pires rende mais na lateral do que o próprio Felipe Jônata, ele pode tentar encaixar o Felipe Jônata no meio do Santos, no meio campo? No final da temporada, o Felipe Jônata jogou assim, praticamente ali como um segundo volante, o Zanocelo foi um pouco mais recuado, se bem que o Camacho também se machucou no final da temporada, o Sandro ainda estava machucado, estava voltando aos poucos, mas pode ser também uma opção, né? Então, esse jogo contra o Mirassol e principalmente o Clássico contra o São Paulo, talvez possa trazer para o torcedor santista algumas respostas. se o Carilli vai continuar cometendo os mesmos erros ou não, se ele vai virar a página e tentar recomeçar. O que é recomeçar? Não ficar batendo na mesma tecla de jogadores que não estão rendendo. O que é o futebol? É você colocar os melhores que você tem à sua disposição em campo. O Camacho não é esse jogador. Até mesmo, ah, Nájula, não quero o Sandro, acho que ainda está muito cedo para colocar o Sandro, e está voltando, o Balieiro foi melhor. Volto a repetir aqui, não acho o Balieiro o cara para ser o titular, mas em comparação com o Camacho, vai melhor. Lucas Pires, vai melhor. Há quem diga que ele falhou no gol do Ituano e tal, mas acho que defensivamente ele está até um pouco melhor ali nas minhas expectativas do que na Copinha. Na Copinha ele era um jogador que de uma certa forma também dava até mais espaço. Só que é um atleta que de forma de entrosamento está se dando muito bem com o Lucas Braga. Está se dando muito bem com o Lucas Braga. Precisa disso. Precisa ter um cara que apoie o Lucas Braga para que ele não fique sozinho. Cansei de falar aqui quando o Felipe Jonath estava em campo. O Lucas Braga tentava alguma jogada e aí chegava dois, três caras do time adversário e ele perdia a bola porque não tinha com quem tocar para fazer uma triangulação. A mesma coisa do outro lado, o Ângelo. Precisa ter um apoio. Esse cara vai ser o Madson. Se não for o Madson, ele corre risco de perder a vaga para o Auro que está chegando. Então, algumas coisas aí que podem se desenhar nesses próximos jogos. Obviamente, falando mais focado aqui nesse confronto contra o Mirasol porque é o nosso próximo duelo. Mas o clássico também pode nos indicar bastante coisa. Mas eu quero saber de você. você que assistiu esse vídeo até aqui, primeiramente, te agradeço. Já peço para você deixar o like que me ajuda também. Mas eu quero a opinião de vocês. Quais mudanças você colocaria em ação para esse jogo contra o Mirasol e também para os próximos jogos? Se quiser também montar o seu time ideal do Santos com as peças que nós temos à disposição, fique à vontade. Esse canal também é seu. Fazemos juntos esse canal. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.